Ju, nessa sexta-feira comemorando os 5 anos da criação do Espaço Corpo, Mente e Espírito aqui em Quermo do Rio Claro, mas a gente sabe que o início não foi esse, foi outro. Quando esse momento entrou na sua vida a ponto de você fazer disso o seu negócio de trabalho? Oi Paulo, boa noite. Nossa, estou muito feliz, muito feliz mesmo. São 5 anos de muita conquista, de muitos desafios ultrapassados. Estou muito feliz de poder comemorar com os meus clientes, com os meus amigos, e assim, o reiki, as terapias integrativas chegaram na minha vida quando eu passei por um processo de mestrado e aí no meio do caminho eu vi que não era a vida acadêmica que eu gostaria e me entreguei as terapias. Comecei num espaço menor, atendendo alguns dias da semana e depois, nesse espaço eu fiquei 2 anos, tive o apoio de amigos que colaboraram comigo desde o mobiliário até, enfim, até tudo. Me ajudaram muito nas questões básicas mesmo do espaço e depois houve a necessidade de sair desse lugar e quando eu vim pra cá, eu vim sozinha, não tinha, assim, a intenção de ter um espaço como esse, né, que pode ser, assim, que hoje eu acredito que seja o espaço maior que a gente tem, o espaço referência que nós temos na nossa cidade das terapias integrativas. E esses trabalhos de terapias integrativas, pro pessoal que ainda não conhece ou não entende, atua mesmo de uma forma completa com o ser humano, né, com quem participa desse trabalho, desse processo com você como mediadora. Isso. Nós temos aqui os profissionais da acupuntura, que é o Silvio, nós temos a Sônia, que é a Barra de Axis, nós temos a Maria Juliana, com a Constelação Familiar, a Milene, que é naturóloga, a Hanoica, que é neuropsicopedagoga, tem o Paulo também, o coach do emagrecimento, e a Mariana, que é a terapeuta ocupacional. Então, essa equipe multidisciplinar integra o espaço, eu com o reiki, né, e essa equipe multidisciplinar integra toda essa energia, né, essa egrégora que nós temos aqui pra trabalhar as pessoas, né, o ser humano por completo. Tanto na parte, no nível físico, emocional, mental e espiritual. E como funciona, pra quem ainda não conhece o seu espaço, vir visitar e fazer essa consulta, conhecer melhor esse trabalho aqui do espaço? Olha, pra acessar aqui as terapias, nós temos o WhatsApp, né, o número do telefone, ou o Instagram, que agora tem o Espaço Corpo, Mente e Espírito, e nós temos lá, explicando direitinho, pra quem quiser conhecer sobre cada uma das terapias, quem é os profissionais, o que eles fazem, né, e quais os dias, porque nem todos os profissionais atendem aqui diariamente. Hoje você havia dito, da equipe que trabalha com você, aqui no Espaço Corpo, Mente e Espírito, e agora você vai apresentá-los pro pessoal do Portal Onda Sul. Quem é quem e faz o quê? Tá bom, Paulo, olha, é o Paulo, nosso coach do emagrecimento, a Milene, nossa naturóloga, o Silvio, nosso acupunturista, a Maria Juliana, constelação familiar, e a Sônia, com a Barra de Axis. E todos eles, semanalmente, aqui, pra prestar os seus trabalhos? Olha, nem todos. O Paulo vem semanalmente, a Milene também, e a Sônia também. O Silvio e a Milene são, desculpa, o Silvio e a Maria Juliana é quinzenal. Paulo Otávio, para o Portal Onda Sul.